Oi, meu nome é Silvia Sequeira, eu sou de São Paulo, mas hoje eu estou na ilha de Marajona, praia do Luan, de um lugar lindo, incrível, com praias lindíssimas de rio e muita coisa legal pra ver. Eu estou mandando esse vídeo porque eu quero participar desse concurso do Daniel, porque o Daniel, o curso que eu fiz com ele, eu comprei o primeiro curso dele, a primeira edição do curso, e me ajudou muito a viajar mais. Eu comprei porque eu adoro viajar, mas eu nunca tinha tido condição de viajar, porque eu sempre tive pouco dinheiro. Aí, com o curso dele, com essas estratégias que ele ensinou, eu consegui viajar de uma forma mais barata, pra conseguir juntar mais dinheiro pra viajar mais. Então, é um curso que eu recomendo pra todo mundo, que eu adoro, eu ainda continuo assistindo todos os vídeos que ele tem, que ele posta, né? E assim, eu gostaria de ganhar o primeiro lugar, é óbvio, mas se não, vou me contentar com qualquer coisa. E gostaria muito de ganhar pra encontrar o Daniel, seja onde for que a gente vá se encontrar, tá, Daniel? Um abraço a todos. E aí, vamos lá.